A Folha publicou uma reportagem interessante sobre casamento entre primos, ou seja, consanguinidade. Existe uma cidade no Rio Grande do Norte chamada Serrinha dos Pintos, onde 32% dos casamentos são entre primos. E uma das consequências disso é gerar descendentes que possuem a Síndrome de Spong, uma doença genética que paralisa os membros inferiores e afeta a visão. Também citaram algumas cidades paraibanas, como por exemplo Queimadas e Olho d'Água. Em algumas delas a taxa de casamento entre primos ultrapassa 40%. E eu fiquei espantado com a justificativa de uma moradora de Olho d'Água. Ela é filha de um casal de primos, se casou com um primo, tem cinco filhos, sendo que três são surdos. Ela não acredita na ciência e diz o seguinte. Tive filhos surdos porque Deus quis. Já não basta a falta de educação. Quando entra a religião, atrapalha tudo. E quem vai pagar a conta disso? A gente tem uma doença genética chamada mucopolisacaridose, causada por deficiência de enzimas. O custo mensal dessa doença é de 100 mil reais por pessoa. Então devido a ignorância dessas pessoas, elas geram um custo altíssimo para a sociedade. 100 mil reais poderiam ser investidos em educação ou algo muito mais produtivo. Por isso que eu digo e repito, como no vídeo do Prats, não é todo mundo que deve ter todos os direitos. Nesse caso, uma pessoa ignorante que decide ter um filho com um primo e gera um filho com uma doença genética, está gerando um custo altíssimo para a sociedade. E ainda dando um tapa na cara do contribuinte, atribuindo isso a uma vontade divina. Então em pleno século XXI, temos que conviver com um atraso desse. Pessoas sem nenhuma educação, que abraçam totalmente a religião e desprezam completamente a ciência.